Música Quando eu já me mostrava que dá aula para uma moçada que tem uma fonte de informação tão diversa e ampla, tão língua, não era móvel E aí eu me sentia coado, lógico Mas com o passar do tempo, eu fui descobrir intuitivamente que ao invés de chegar a isso como desafio, como inimigo vamos incorporar isso, vamos trazer isso Isso também é conhecimento, isso também é informação Vamos aproveitar então o humano que está ali na minha frente que são pensantes, eles não são meramente ali para acumular e reproduzir o que você está trazendo Eles são também seres pensantes São sujeitos, sócios, históricos, culturais Então por que o processo educativo? Daquele modelo que a gente estava falando Esqueceu disso Ignorou isso Pior, oprimiu isso O doutor Paulo Freire fala da pedagogia do oprimido E curte naquela criança que chega criativa, que chega esperta que chega aberta para o mundo ali, para aquela escola Vai incutindo nele o contrário De que o que ele traz não vale para nada Que ele não tem nada a contribuir Que a pior, que o que ele pode trazer lá da vida dele ou da família dele É só que não serve E pior, é ruim Porque muitos deles vêm de famílias que não têm esse histórico de cultura adentrada E aí então aquele conhecimento como eu achava dos meus pais Dá para ter sido agricultor e ser defenado Então você se sente nada Você como pessoa, como criança não sente que você é alguém Você sente na verdade que você está se tornando alguém graças ao que você recebe do professor da escola Do livro da apostila Que vem e é trato para você E que você então na ânsia de ser alguém faz o que? Decora, decora, come, 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 come E aí reproduz, reproduz que nem papagaia para dizer, não está vendo? Agora eu também sou isso E agora eu sei isso Esse é o modelo que pôs em crise o processo de desenvolvimento humano Na medida em que não considerou esse humano como coautor do processo de conhecimento Mesmo já tendo teorias pedagógicas de alguns anos da psicologia Mais anos ainda atrás, já diziam isso E Gordes, mesmo de Angeli, as teorias interacionistas Lá nos anos 30, 40, já diziam O homem se faz na interação com o meio E ele sendo o coautor resultante dessa interação Então, antes de falarmos aqui do grande salto que a internet causou Por essa forma inusitada de interagir com o conhecimento entre as pessoas Isso é próprio do processo humano de desenvolvimento Ele se envolve, é interagindo E o interagindo não é qualquer interação É um tipo específico de interação Qual? Aquela em que ele apenas não está lá ligado e recebendo E aí mostrando de alguma forma, portanto trocando Exatamente aquilo que ele recebeu Não É uma outra forma de interação Qual? Aquela justamente Do tipo de algo que eu estava dizendo no começo Aperta Aquela em que ele também é alguém que traz algo Para somar ao processo que está sendo construído coletivamente Isso é de fato interação Troca Não meramente transmitir E a pessoa ter meios para devolver a mesma coisa Ou não Reorganizar Ressignificar Ampliar Dar novos sentidos A partir do momento em que eu sou coautor Sou sujeito Sou autor E a escola nessa situação Quando o aluno faz alguma brincadeira como essa Eu estava dizendo há pouco Imagina perguntar ao professor se ele é virgem Manda fazer o que esse aluno? Cada bom caminho Os negócios falam Agora é a hora de jogar a vida O que é que é? É o melhor diretor isso continuar fazendo assim Malcriação Professor Até Mesmo não querendo muitas das vezes Acabar reproduzindo esse modelo Porque ele também está numa estrutura Porque ele também tem um histórico de formação Porque ele também tem um modelo de sociedade Que o leva a reproduzir essa situação Ainda bem que eu sou do signo de virgem Porque na época eu não saberia dar outra resposta Mas enfim Voltando A então perceber Que o grande salto na educação Está acontecendo E que ele não está acontecendo Só por causa da internet Mas que sem dúvida Ela acaba Sendo peça fundamental desse processo Porque ela garante Uma situação possível Ainda não realizada Mas muito possível De um contexto Onde então Os sujeitos são realmente sujeitos Dos seus processos de conhecimento De produção de conhecimento Eles não estão restritos A só responder para o professor Seja oralmente na sala Quando o professor manda Fica em pé Responde isso Vai lá na lousa Seja isso Vou me dar a relação De se escrever Que só eu que o professor vou ler E só eu que vou te devolver Só você que vai ler O que eu achei E etc, etc, etc Né? Nas várias outras situações De aula tradicional Para um outro Para um outro possível Não que ele seja Real ainda Como poderá vir a ser Nesse processo De ensino mais formal Mas que ele certamente Já é E acontece No âmbito Não formal E informal Dos processos Esse Nesse contexto De redes aqui Da sociedade Que vem se constituindo já Em um outro modelo Pela própria mídia Ainda mais nós Aqui no Brasil Vamos falar Para a história Da mídia no Brasil Né? E que agora Com esse Acerco tecnológico Em rede digital Que vai se misturando Que foi uma Deixa com a Xana Contou aqui, né? Essas coisas Começam a ser Diferentes Aqui pelos anos No final dos anos 90 Dos anos 2000 A ponto de hoje Nós temos então Empresas das telefonias Assumindo então Também Esse serviço De provedores E etc Mas Que já vem No histórico Pouco mais atrás Também Dessa tecnologia Provocando então A escola Direto e indiretamente Indiretamente Sem que a gente perceba Quando por exemplo Esse aluno Na minha aula Me fez essa pergunta A partir de uma questão Que ele elaborou A partir de uma Relação que ele Fez simbólica Entre um produto Mediático Que ele estava curtindo E estava assistindo Porque tinha tudo a ver Com a situação emocional dele Garoto de 11 anos Que estava lá Com os hormônios E no corpo todo Ele criou uma relação Ele e eu Saiu pela tangente Ufa Mas a escola Não sabe lidar com isso E a escola vem e diz Não Que vem da mídia Só serve para quê? Para isso, está vendo? Só pensar besteira Detenimento Mas o que ele fica Pensando besteira Olha, a mídia Só serve É para Informação O conhecimento Está aqui, na escola Então, imagina Que eu vou tratar da mídia Eu vou tratar de livro Eu vou tratar de apostilo Uma colega Que falou da apostila Bem Só que A realidade Bate a cara Então Se não é indiretamente Com alunos Que tem essa cultura Mediática Que está ali Está na sala de aula O professor É quem não quer enxergar Ou não sabe enxergar Ou se enxerga Tem medo de usar Ou não sabe usar Não vou pôr culpa em ninguém Vamos perceber o contexto Ok? Ok Mas aí Isso vai se tornando Tão latente Tão latente Que as escolas Ou antes dela Alguns professores Ou antes dela Um ou outro professor Até porque se vê Numa situação assim Que agora não tem saído O negócio Então é Pensar atenção nisso Começa a dar alguns passos Aquele espaço Nisso que a gente está falando De Fechar os olhos E seja o que Deus quiser E aí começa então A pensar E trazer Opa Uma coisa Essa cultura midiática Dessa número Né Então Se ele está falando Tanto lá Que jogo é esse Mas se ele está Interessado na personagem Da novela Do seu o que lá O que é essa número O que é esse personagem E aí ações como essas Hipócrita no mundo todo Mas vamos pensar Que no Brasil Também no Brasil E nós estamos falando aqui Olha É desse período Principalmente Não que antes disso Não houvesse um processo Semelhante A gente pode ir lá Na década de 30 Vou lá de Roquete Pinto E já dizer que o rádio Ser educativo É aquele contexto Daquele modelo Não é isso O jornal Ele já começa a perceber O jornal cresce Ele já começa a perceber Nos anos 50 Assim como O poder da novela Radiofônica Naquele período Que ele também poderia Pensar o que é Que ele tem a ver Com a educação Vamos dizer assim Ao mesmo tempo Em que essa mídia Então Que vai percebendo Que ela tem alguma coisa A ver com a educação Que nem ela sabe direito Quem como Mas começa a perceber A gente tem No nosso país Um movimento Que parece subterrâneo Que nem água Que vai lindando por dentro Mas que vai tomando força E vai pondo a sua voz Para valer Que são movimentos sociais Se usando Se apropriando Utilizando Se apropriando Desses Dessas tecnologias De comunicação Fazendo Para o freto No mimiógrafo Para distribuir Uma assembleia Ou usando Megafone E etc E etc E etc E hoje A área do conhecimento Que trata Esses processos todos Que a gente chama De ecocomunicação Mostra como é Um movimento De origem Social Que a exemplo De Paulo Freire Na área de educação Então cria um método Uma metodologia Que vai para além Da instrumentalização Do cidadão E não é só uma questão De aprender alfabeto É mais do que isso Ele atuava no cidadão Hoje Durante esse processo Hoje Durante esse processo A gente também tem que ter Essa mesma preocupação Quando a gente está levando O Youtube Para a sala de aula No Facebook Não é apenas assim Olha como eu sou moderninho Eu uso o Face Na minha aula Mas para quê? Para você continuar O único a falar Como professor? Então é melhor usar Então é melhor usar Para que eu vou ensinar Então é melhor usar Então é melhor usar